O Instituto Eduques, em parceria com a Faculdade Estácio, está com inscrições abertas para um projeto de alfabetização de jovens e adultos. Estou com a Giane aqui, que é coordenadora do projeto, para falar um pouquinho sobre o assunto. Giane, quem pode participar e o que é necessário para que essas pessoas participem do projeto? Então, o projeto de alfabetização atende pessoas a partir dos 18 anos, até uma certa idade, porque é para jovens e adultos, cujo objetivo, o lema da Estácio é educar para transformar, educar a vida dessas pessoas que necessitam aprender a ler e a escrever, ou até mesmo melhorar a sua leitura e escrita. Então, o projeto tem dois módulos, o módulo 1, que é justamente para esses alunos que procuram se alfabetizar, porque não tiveram tempo no seu tempo regular de ensino, não tiveram oportunidade. E aí a gente tem essa turma, e o módulo 2, que é justamente aqueles alunos que procuram para aprimorar a sua leitura e escrita. Então, nós temos aqui o projeto com dois dias na semana, das 18h30 às 21h30, e acontece aqui na Estácio, da Alexandre de Alencar. É um material totalmente gratuito, assim como o projeto, você pode vir aqui fazer sua inscrição. E é isso, dois dias na semana, à noite, um horário muito bom para atender aquelas pessoas que trabalham o dia todo. Estamos aqui de portas abertas para atendê-los. Jane, a inscrição, ela é só presencial ou alguma outra forma de inscrição? E que documentos são necessários para realizar essa inscrição? Então, pode ser aqui presencial, na Estácio, das 9h às 17h. Não precisa trazer nenhum documento, tem um link de inscrição também do Instituto IDUCS, barra alfabetização. Mas, assim, o importante é que venha até aqui, porque às vezes a pessoa não sabe como colocar seus dados lá, pelo link. Então, existe um link na página do Instituto IDUCS, assim como da Estácio Natal, e você pode também vir aqui até a Estácio, fazer a inscrição. Uma grande diferença em relação ao programa é justamente a questão do método que é utilizado. São menos de 100 horas para que essas pessoas estejam alfabetizadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa metodologia. Isso, então. O projeto tem a duração de quatro meses, é bem corrido mesmo. Então, é importante que estejam presentes, para que realmente a gente possa alcançar esse objetivo, que é essa alfabetização. E temos as aulas muito dinâmicas com os alunos. Trabalhamos com jogos, são aulas bastante lúdicas. Utilizamos os laboratórios de informática também, a questão do letramento digital, que é importante para essas pessoas saberem como... Ter o conhecimento das letras também, não é? E essa questão do escrever, do ler e escrever, não é? Que é o importante. Porque muitos dos alunos, alguns, vêm sabendo ler alguma coisa, não é? Mas não conseguem interpretar. Então, precisam. Muitas vezes esquecem aquelas letras, muitos anos fora de sala de aula, não é? Então, assim, vêm para cá com essa vontade de querer aprender. Então, é importante ser presente, ser assíduo, não é? E pontual, para que a gente possa vencer esses objetivos. Jânia, aqui, para finalizar, eu queria que você convidasse quem está em casa, que precisa desse processo de alfabetização, ou conhece alguém que precisa, para vir, para procurar a Estácio, para poder participar desse programa, e ter esse benefício que ajuda e aumenta o leque, inclusive, de oportunidades profissionais. Isso. Então, você que está aí em casa, que quer aprender a ler e escrever, corra para cá para fazer sua inscrição, vocês vão gostar. A gente se torna, assim, uma família, na verdade, não é? Então, corre para cá para fazer sua inscrição, nós temos dois módulos, o módulo 1 para aqueles alunos que precisam se alfabetizar, e o módulo 2 para aprimorar a escrita, nós temos 24 vagas em cada módulo, então, é importante você correr para cá, que a gente está de braços abertos esperando. Jane, muito obrigada pelas informações. Você que está em casa, lembra, o projeto é totalmente gratuito e uma excelente oportunidade para quem precisa se alfabetizar. Tchau. 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 Tchau.